Nada! E você não fica com vergonha, né? Canta mesmo, é o máximo! Você mora aonde? Se você é isso, eu corro atrás. Eu quero muito! Você mora aonde? Primeiro! Oi? Onde você mora? Eu moro em Interlago, São Paulo. Olha, arrasou! Quantos anos você tem? Eu fiz 12 em abril, dia 21. Nossa, a maior cara de adulta! Muito obrigada! Arrasou! Amei você cantando, hein? Que você tenha muito sucesso aí na sua vida. Muito obrigada por essa oportunidade, de verdade. Beijo, meu amor! Pode tirar um print? Pode, vai! Me segue, por favor, pelo amor de Deus! Tchau, minha linda! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Gente, vocês viram? Eu falei com a Anitta, cara! Eu falei com a Anitta! Vocês têm ideia? Vocês têm ideia? Eu falei com a Anitta! Eu vi ela uma vez já no Raul Gil, eu dancei com ela. Mas depois disso, nunca mais. Meu sonho, tipo, era conhecer a Anitta, desde o Raul Gil. Parabéns, Analu! Obrigada, gente! Gente, me segue! Pra quem tá aí na live, me segue, por favor. Muito obrigada pelo carinho de todo. Muito obrigada pra quem tá aqui. Gente, pra quem não sabe... Gente, pra quem não sabe... Vem tu mirar até aqui. E aí... Olha só... OK... Tira o dedo do microfone, mas eu não tô com o dedo do microfone. Desculpa, se eu tô com o dedo do microfone, porque eu tô tão... Tô muito emocionada, tô muito feliz. Tira a mão do microfone, tô saindo. Eu já tirei, já. A mão do microfone. Gente, me segue! Mas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui hoje, conheço tantos seguidores que eu tenho, que entrou aqui na Anitta e Taus, foi meu pai e minha mãe. Então eu queria muito agradecer meu pai e minha mãe. Muito obrigada. Tchau. 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 Agora, soma e ele vem atrás, tá? Calma aí. Eu já tô tremeindo, calma aí. Menina solta, menina solta. E já que eu vou cantar Menina Solta, que eu cantei no começo, que abriu as portas agora que a gente entrou. Então eu vou cantar Menina Solta, que eu tô mais acostumada. Menina Solta, que eu tô tremeindo, calma aí. Menina Solta, que eu tô tremeindo, calma aí. Essa menina solta, essa menina solta Essa parema tava quente e ela toda fria Falando que ia pra festa que ela nem ia Mas se levando perto dele não desistia Apegado no momento que tiveram o dia Sem ver a situação que ele se metia Sem entender o game que ela fazia Vai menina, enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá no pé da beira O que chama de serê? Essa menina solta, essa menina solta Enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá na casa dela Você tava escolhendo que era uma que Essa menina solta Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Ele vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Lá do lado ele quer a justiça e apaixona Lá do lado ele vai ter que superar Ele vai ter que superar, vai ter que superar Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Essa menina solta Gente, pra quem tá aí na live ainda Amanhã Até quem tá aí Tchau 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 Tá mudo, tá mudo Gente, eu não tô encostando em nada Tá muita gente Aperta a bolinha e volta Vem aqui Tá mudo, tá mudo Olá Dudu Dudu, você viu? O que aconteceu? Gente, eu tô tremendo até agora Repete o recado Estava sem som Vou repetir o recado Amanhã Sábado Às 15 horas Terá uma live Em três plataformas Ok? No Instagram No Facebook E no Youtube Meu Youtube é Analu Borges Meu Facebook é Analu Borges E aqui no meu Instagram Analu Borges Oficial Tá bom? Terá vários artistas Terá muitas pessoas legais Terá Eu vou dançar Vou cantar Então amanhã vai ser muito legal Às 15 horas Tá bom? Vamos lá Salvar a live É claro que eu vou salvar Eu vou salvar Gente, pra quem entrou agora Pra quem não tava aí na live Eu vou explicar A Anitta entrou na minha live Eu não sei o que aconteceu Que a Anitta entrou Vários famosos entrou Entrou 3 mil pessoas Eu fiquei chocada Eu conversei com a Anitta Ela me deu uma oportunidade E aí Eu fiquei muito feliz Eu comecei a chorar Eu contei pra vocês Aproveitei que tava aí um monte de seguidores Eu aproveitei Então foi isso que aconteceu Juliana Baltar? Acho que não Gente Acabei de receber a notícia Que o Gabriel do Borel Está me seguindo Entraram 3 mil, bebê Pois é Eu fiquei muito feliz Obrigada a todos Que entraram na live Olá, Emerson Você merece muito Muito obrigado, Dudu Um beijo Foi uma trollagem do bem Pois é Sei nem se foi trollagem Mas foi muito legal Eu adorei A Isa Olá, Isa Avelino Manda um abraço Calma aí Deixa eu ver aqui Manda um abraço pro Acre Um beijo Acre Um abraço Acre Um salve Acre Eld Jr. Você é super talentosa Parabéns Com certeza Você fará muito sucesso Muito obrigada Xande Carvalho Parabéns, amiga Você merece Muito obrigada Gente, de verdade Eu tô tremendo ainda Linda, sucesso Muito obrigada, gente Gente, me siga aí No meu Instagram Por favor Parabéns, você merece Muito obrigada, gente Pra vocês terem ideia É Num Num Quando eu faço live Entra no máximo 20 pessoas Aí Tava com o que? 5 pessoas Do nada Entrou assim Você canta bem Você canta muito Você canta extremamente bem E uma pessoa falou assim Já perdeu a graça Falei Perdeu a graça Porque eu tô amando Continue Continue Que eu tô gostando E pessoal Você canta muito bem Um monte Todo mundo falou Todo mundo falou Você canta muito Você canta muito Todo mundo entrou Falando essa frase Você canta muito E aí Do nada A Anitta entrou Falou assim Canta um pouco E eu cantei Ela falou Meu Deus Essa Essa letra É muito A minha cara Eu falei Ah Socorro Eu liguei pra Anitta E a Anitta falou Como é? Eu tô muito feliz Entraram 13 mil pessoas Bebê Entraram 13 mil pessoas Você é uma menina Que batalha Quem quer ir Para a Não tô entendendo Você é uma menina Que batalha The voice Então Eu vou me escrever Agora no próximo Vou ver se eu Consigo entrar Anitta foi top Pois é Foi melhor Foi melhor de tudo Minha mãe foi a primeira A falar isso Você canta muito Pois é Um abraço Um abraço Sou de De Aba Abaetetuba Pará Um beijo Abaetetuba Pará Muito obrigada Valente Tchauzinho Olá Leana Tudo bem Gente quando eu fizer a live de novo Entra essa quantidade de pessoas Que eu vou amar Eu vou amar viu Eu estou aqui com a Anitta Sério Manda um abraço pra ela Manda um beijo E fala pra ela Que eu quero muito A oportunidade dela Fala que eu Agradeço muito Pela oportunidade de hoje Bom Tenho que ir Tudo bem Fica com Deus Você também Um beijo Salve do Japão Caramba Tá no Japão Um beijo Japão Salve Japão Linda Obrigada Olá G Da pisada Eu tenho 12 anos Eu fiz 12 anos Dia 12 Dia 12 Dia 21 de abril Oi coração Oi Coração Deus te proteja Que Deus te ame Um abraço Mr. Bruno Um beijo Bruna Obrigada O Emerson Como conseguiu fazer A live com a Anitta Estava alguma coisa A ver com isso Eu não sabia Não sei É que É Eu tava aqui Fazendo uma live Normal E aí a Anitta entrou Começou a entrar Um monte de gente Falando que eu canto Muito bem E aí a Anitta entrou E aí Foi isso Eu tenho 11 anos Um beijo Rafaela Não Ela falou Eu tenho 11 anos Gente O telefone da minha mãe Não para de tocar Por que? O número Da minha mãe Não tá parando De ligar O pessoal Tem um contato No meu Instagram E aí vai tudo Ligando pra ela Garota Você arrasou Com a Anitta Sucesso pra você Beijos Um beijo Fabrícia Muito obrigada Manda um beijo Pra minha cidade Joana Bezerra Um beijo Pra cidade Joana Bezerra Oi Espero Que esteja tudo bem aí É Aqui estou um pouco De tremedeira De susto De emoção De alegria Mas tá tudo bem Graças a Deus Amiga Maia Couto Você viu O que aconteceu? Tu viu O que aconteceu Menina Tô tremendo Até agora Se inscreveu No The Voice Kids Ainda não Mas eu vou me escrever Foi aquele cara Do Web 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 Bullying Ele Tra... Trava Tava Ao vivo Falou pra Anitta Entrar Depois Olha o perfil Do Daniel Zutman Eu sigo o Daniel Um beijo Daniel Não sei escrever o nome Tudo bem Eu sigo ele Obrigada pela Pela resposta Que eu tava com dúvida Que tava acontecendo Beijo pra Joana Bezerra Dirlane Falando Um beijo Dirlane E um beijo Pra Joana Bezerra Você falou com a Anitta Sim Eu falei com a Anitta Ela ligou pra... Eu liguei pra ela E ela atendeu E eu fiquei super feliz Você é maravilhosa demais Obrigada Mundo da Anitta Mundão da Anitta Me segue por favor Gente Essas coisas de seguir Não é comigo É com a pessoa ali É uma pessoa É necessário Amiga Você vai salvar a live Né? Pelo amor de Deus Não tem como não salvar a live Essa live Eu vou gravar ela toda Vou colocar assim No pendrive Vou colocar em 40 pendrives Pra nunca mais Perder essa gravação Você conhece a Anitta? Eu já conheci ela no Raul Gil Eu era dançarina de lá E aí ela foi um dia E eu conheci ela Eu era minha alcalha elétrica Obrigada, gente Pelos elogios Tudo bem com você? Agostinho? Tudo? Tô um pouco de tremedeira Não sei se você viu aí A Fernanda Comara entrou Um beijo, Fê Saudades E a pequenininha Tá bem? Coloca no IGTV Eu vou colocar No IGTV Vou colocar Não gosto da Anitta Por quê? Ela é tão legal Ela acabou de entrar na minha live Eu fiquei tipo Primeiro Começou um monte de pessoa a entrar Eu tava do nada assim Olhando pra televisão Do nada Quando eu olhei Cento e poucas pessoas Eu falei Do nada, gente Do nada Canta bem Canta bem Canta bem Canta bem Daqui a pouco Mil Daqui a pouco Três mil Daqui a pouco Cinco mil Daqui a pouco Entrou a Anitta Eu fiquei travada Eu liguei pra ela E a gente conversou Foi zoeira do pânico Pois é Zoeira boa Me manda um beijo Larissa Um beijo Larissa Gente, me sigam Na minha rede social Me sigam no meu YouTube Também Ana Lu Borges E no meu Facebook Ana Lu Borges A Anitta tá ao vivo agora Depois de sair daqui Eu já vou pra lá Oi Minota Sou do Rio Grande do Sul Um beijo pra Rio Grande do Sul E um beijo pra Manuela Silva Manda beijo pra mim Um beijo, Estela Parabéns Por ter falado com ela Muito obrigada, Rodrigues Já que você não me nota Eu vou sair Um beijo, Manuela Silva Queria que você Entrasse na sua live Vê com o cara lá Do bullying E com o Daniel Que ele Primeiro de tudo Eu já tinha Entrado na live Do Daniel Já E aí eu falei com ele Meu pai falou com ele Grava e posta no IGTV Eu vou postar Deixa a live salva Eu vou deixar, gente Manda beijo pra minha cidade Baia da traição Baia É Baia, Baia Baia Um beijo Baia da traição Um beijo, Ciara Manda beijo Pra galera de Palmas Um beijo Pra galera de Palmas Olá Me segue Meu amor Então não sou eu que cuido É minha assessora Depois Vocês ligam pra ela Que ela vai ficar doida Aí ela Não, não foi isso não Eu vou Liga pra ela Liga pra ela Vocês vão amar Conversar comigo Gente, pra vocês terem ideia Tem nove mil pessoas Que queriam falar comigo De solicitações Mentira Que o Nego Que o Nego do Borel Está seguindo Nego do Borel Tá me seguindo? Nego do Borel? Ah, tá Mentira Que o Nego do Borel É Gabriel do Borel Eu acho Não acho que é o Nego do Borel não Eu acho que é Gabriel do Borel Maravilhoso Joga essa porra Joga, joga Joga essa porra Joga essa porra Joga, joga Joga Pro alto E você com a Anitta Gente, quem consiga Tirar print Me manda Que eu vou repostar Postam os stories Me marca Marca Anitta E que eu vou repostar É, muito linda Deus abençoe você Manda beijo Pra mim Te amo Se a sua for real Manda beijo Pro Rio das Pedras Um beijo Rio das Pedras Um beijo Trem Balinha Conta um pouco Sobre você Ana Vou contar Eu Desde o começo? Desde o começo? Tá bom É Eu vou contar o todo, tá? Comecei Tudo Quando eu fui Para o SBT Quando eu fui Para o SBT Pra ver Chiquiticas E aí falaram Pra mim Que Falaram assim Você é do Raul Gil, né? Eu falei Não, não sou Ele falou Fala aí com o Raul Gil Que ele te leva Pra alguns lugares Eu falei Tá Daí eu deixei Essa história Um pouco De lá E queria Continuar Continuar Com aquele pedacinho De fama Sabe? Aí eu falei Eu quero ser atriz Eu quero ser atriz E aí Eu comecei a ser modelo Quando eu comecei a ser modelo Eu não gostei muito E quando Eu fiz um Um Não Um workshop, né? Fala Um workshop Abriu algumas portas Pra mim Como atriz Para eu dançar Também Atriz E dançarina Aí eu fui E aí eu comecei Eu entrei num Estúdio de dança E fui para o Raul Gil Fiquei Três Três anos lá Três anos no Raul Gil Dançando e cantando lá E Inclusive Enquanto eu tava Naquele tempo Lá no Raul Gil Eu encontrei com a Anitta Já conheci a Anitta Se a gente não se falou tanto Porque a gente tava no palco E tal É Daí foi isso Daí eu Nunca me Quando cresce O Raul Gil nunca é mais Fiquei Sou uma pessoa pequenininha Ele me aposentou No caso E aí eu saí E agora eu tô dançando Com os bailarinos do Faustão Na Fire Dance TV Fire Dance Studio Sigam eles lá Fire Dance TV Eles tão rumo 21 mil Manda bem Ah, gente Pra quem gosta de dançar Eu vou dar uma dica Pra quem gosta de dançar Está tendo aula Com os bailarinos do Faustão 49,99 o preço De um mês de aula Então vale muito a pena Sigam eles lá Fire Dance TV Ok? Fire Dance TV Sigam eles lá E aí vocês perguntam Sobre a Fala aqui A Ana Lu mandou aqui Ah, é lá, né? E falam que vocês querem fazer aula Oi? Eu vi O David Brasil Tava na minha live, gente Agora tem 100 pessoas Rosalina, obrigada Simone Mas continuando com a minha história Eu ainda não consegui O que eu quero mesmo É entrar pra uma novela Pra passar alguns testes Ser atriz mesmo Eu quero ser atriz Só que algumas pessoas falam assim Mas pra ser atriz Precisa cantar Precisa dançar Então Eu sou o quê? Eu sou a Lina Cantora E atriz Manda um beijo pra mim Um beijo Vera Macedo Não Vera Cedro Que felicidade Falar com a Lina Pois é Eu chorei Me emocionei Eu não gosto Eu não gosto Que as pessoas vejam eu chorando Mas não deu pra segurar Aquele story Me marcou? Tem que marcar Pra mim Conseguir ver Parabéns pelo seu talento Muito obrigada Luan É Luana Ou é Luan? Luana Beijo pra Luana Muito obrigada Me amei Me amei Ainda vou conhecer você Você vai me conhecer Venha pra cá Pra São Paulo Tô ficando MC Pantera, oficial Me segue, galera Minha filha te amou Muito obrigada, Simone Não esquece de me seguir Olá, DJ Vini Rocha Um beijo Se o pessoal que fez a live O pessoal que tramou tudo isso aí Pra ele entrar e salvar a live Nossa Conseguidores Ainda que você tá fazendo live Me empresta o celular Rápido Rápido Gente, vocês estão estudando online? Deixa eu mudar pra mim Pois eu tô No colégio Poeripax De manhã Eu acordo sete horas da manhã Calma aí, gente Deixa eu entrar aqui primeiro Na live Danita O Daniel ainda tá online Ainda tá ao vivo Não tô encontrando Calma, calma Não tá mais ao vivo Bom, gente Vou contar minha rotina Pra vocês Primeiro eu acordo Sete horas da manhã Voltaram minhas aulas Dia seis E aí Você bateu Vinte e dois E trezentos mil Foi só vinte e dois E cem Trezentos eu acho que não Aumentei mil seguidores Gente Muito obrigada Você foi trollada É, eu fiquei sabendo Uma trollagem Do bem Uma trollagem do bem Bom Eu acordo sete horas Aí eu tenho aula Termino até Termino meio-dia Aí Enquanto isso Quando eu acordo Minha mãe acorda junto Pra fazer meu cafezinho Da manhã Inclusive, muito obrigada É O cafezinho dela é Oitoso Agora Qual o ícone da sua mãe? O ícone da minha mãe É Crisfotógrafa A Com dois A no final Crisfotógrafa A E do meu pai É peixe Underline Sabará Tá na minha Tá na minha Biografia No Instagram Tá? Alice entrou Alice, você viu o que aconteceu? Alice Eu te conto a história Se você falar que não sabe Então Daí eu termino a aula E vou almoçar Quando eu almoço Depois que eu almoço Eu vou estudar um pouco Não Na escola Estudar um pouco Violão Vou estudar um pouco É que hoje eu estudei mais Porque amanhã Eu tenho um show Um Eu vou fazer Uma live Vou pra uma chácara E vou fazer uma live Solidária No meu Instagram No meu Facebook E no meu Youtube Então quem não me segue Sigam lá Ana Lu Borges Facebook Youtube Ana Lu Borges Também E aqui No Instagram Ana Lu Borges Oficial Ok? Gente Sigam meu pai também Peixe Underline Sabará Alice falou assim Não vi Mas eu sei Porque vi Da tua mão Caramba Você já espalhou Pra todo mundo É assim que é bom Idiota Estão me mandando Ela Ignora Eu? Eu não estou ignorando Ninguém Bora Cachito Um beijo Alice Gente Tá acabando a live Amiga Gente Não vou ligar Porque tá acabando a live Faltar poucos minutos Pra acabar a live Que horas vocês vão dormir Gente Vocês dormem que horas Mais ou menos Uma pessoa falou assim Tô ligando pros seus pais Gente Pra quem tá aí Na live De mãe Feliz dia das mães Eu não vou conseguir Falar com vocês Depois Então já Feliz dia das mães E pra quem tá aí Na live de criança Fala que eu mandei Feliz dia das mães Pra mãe de vocês Ok? Sem hora de dormir A Anitta A Anitta logo entrou Na minha live Da hora Vou dormir meia noite Meia noite e vinte Duas horas da manhã Caramba Vou dormir meio dia Meio dia ou meia noite? O que aconteceu? A Anitta se decide por quê? Um monte de gente tá pedindo pra ligar, eu vou ligar A gente vai acabar, gente Mas eu vou ligar pra algumas pessoas Manda um joinha aí, quem quiser falar comigo Aí, ó Eu ligo e a pessoa recusa, o que acontece? Gente, você tem que atender? Ai, não pode participar Gente, manda um joinha, quem quiser falar comigo Oi, Flávio Ela tá entrando na live de um monte A Anitta tá entrando em várias lives É, eu tenho certeza que as pessoas vão ter a mesma reação que eu Vou chorar, vão ficar muito felizes Oh my god Baby, baby, não se Oi Oi, tudo bem? Tudo Que bom Onde você mora? Ah, em Triunfo Rio Grande do Sul Onde? Onde fica? Rio Grande do Sul Da hora! O mês de pra Rio Grande do Sul Você tem quantos anos? Onze Onze? Você tem cara de mais velha, sabia? Você tem cara de quatorze, treze Por aí Você entrou na live por causa da Anitta? Não, eu entrei porque chegou muitas notificações de um monte de pessoa me chamando Ah, entendi Já me seguiu? Já Você vai me seguir? Muito obrigada Você quer te dar print? Ela saiu Acho que ela deve ter tentado E aí ela desligou, sei lá Mano, eu fiquei três horas na live E eu nem tenho mais voz na próxima Não se fala Um beijo, Biel Calma aí Se a gente se sente o Tiktok, me segue no Tiktok É o Nelo Boys Oficial Eu tenho vários vídeos Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é seu nome? Fala oi pra ele Vai Vai Como? Que lida Vai Vai E aonde você mora? Somaré Somaré Onde fica? Pé de Campinas Pé de Campinas? É, aqui perto São Paulo Eu sou a mamãe dela Ela tá te adorando Olá, parabéns Você canta demais Obrigado, linda Muito obrigada Obrigada mesmo É ótimo em cantar Como é seu nome? Como é o nome da sua mãe? É Simone Um beijo, Simone Um beijo Eu vi que você tava aí na live há muito tempo Eu adorei te ver cantar Você é perfeita, talentosa Muito obrigada Ninguém é perfeita Ninguém é perfeita Nenhum Já tô te seguindo Mas eu vou falar pra ela Que amanhã eu vou fazer Uma Não tem jeito Tem no YouTube No Facebook E aqui no Instagram Às 3 horas eu vou cantar Vou dançar E vou tocar violão Às 3 horas Tá bom? Ai, que linda A gente vai ver Daí você já entra e já assiste a live Tá bom Vou entrar Eu tô te seguindo, hein? Tá bom Muito obrigada pelo carinho mesmo De verdade Um beijo Tchau Tchau Que linda Já falei Obrigada Deixa eu ver aqui Ai, gente Já voltou tudo desde o começo Anitta entrou aqui na live? Sim Ela entrou Ela falou comigo Gente, tá com 52 minutos Dá tempo de ligar pra duas pessoas ainda Eu entendi por causa da Anitta Mas agora Tô seguindo você Muito obrigada Rafaela Ai, gente Já perdi Todas as pessoas Queiram falar comigo Que linda você, Analu Muito obrigada Me liga Me liga Vou ligar Estou ligando Ah, não pode participar Deixa eu ver Quem mais Quer participar Quando vai estar minha cidade Açailândia No Maranhão Um beijo Açailândia No Maranhão Gabriela Pereira Gabriela Pereira Tem muita gente Gabriela Gabriela Pereira Gabriela Gabriela Pereira Gabriela Pereira Estou brincando Pode participar Já mandei Me liga Vou ligar Esther Ligando pra você Olá, Edu Buenas noites Ele é de fora És meu nome? Hello Olá Olá Tudo bem? Tudo Que bom Onde você mora? Em Santos Santos? Legal E quantos anos você tem? Dez Dez anos? Já está me seguindo? Sim Que bom E você veio aqui por causa da Anitta? É Ah, legal Você tem TikTok? Hã? Você tem TikTok? Aham Esther Silva Acho que é 72 Me segue lá Daí eu vejo Tá bom? Me segue também Ah, aí Você fala Você fala pelo direct Porque aí Você vai falar Com a minha assessora Daí ela Consegue ver direitinho Tá bom? Tá Me segue aqui Por favor Anitta Então Eu vou ver aqui, tá? Com a minha assessora Tá Tchau Quer tirar print? Aham Ó, você Você tira print E me segue Aí você me manda Tá bom Porque aqui Tá 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 Beijo Gostei Gostei muito De falar com você Eu também Muito obrigada Pelo carinho Tchau 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 Como é que tira Não tô conseguindo tirar Tchau Tchau Beijo Vai ligar Vai ligar Gente Gente Eu vou conversar Primeiro com as pessoas Que estavam bem antes Tá Sai do Brasil Legal Edu Olá Candressa Olha Eu sou de Praia Grande Legal Um beijo pra você Amanda Eu acho que é Amanda Um beijo Amanda Deixa eu ver aqui Quem quer falar comigo Eu vou ligar pra Rafaela Ok Rafaela Valentino Não pode participar Então eu vou ligar pra outra Calma aí Valentino Nananananananananananananino É Vou ligar pra você Erilani Oi Oi Tudo bem? Tudo Liga a luz Eu não consigo te ver direito Eu não preciso acender a luz Liga a luz Acende a luz Acende Olá Tudo bem? Oi Tudo Onde você mora? Na Paraíba Legal Que da hora Meus pais eram de lá Meus avós eram de lá Legal Oi 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 Tudo bem? Esse é meu irmão João Lucas Olá João Lucas É E você quer tirar print? Aham Vai Pronto Um beijo linda Vou chamar outras pessoas aqui Senão não vai dar tempo Tá? Tá bom Muito obrigada Eu quero conversar com você Não esquece de me seguir Tá bom Tchau Tchau Ai meu Deus Ai meu Deus Não sei se vai dar tempo 15 minutos Segundos É Segundos Oi Oi Tudo bem? Oi Amiga Oi 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 Tudo bem? Tudo Tudo Você quer tirar print? Não vai dar tempo Você quer tirar print? Sim 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 Eu vou tirar crítica